Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A Casa de Cultura de Tapes fica localizada na Rua João Ataliba Wolf, à beira da Lagoa. O lugar perfeito para fazer uma excelente leitura. São realizadas palestras, exposições, saraus e também são oferecidos cursos, com o intuito de interagir com a população e levar cada vez mais cultura. Conversamos com a diretora da Casa de Cultura, Neila Santos, que esclarece sobre os cursos que a Casa já oferece e os projetos para o futuro. A partir agora do segundo semestre, nós já queremos implantar aqui um curso de cerimonial, protocolo e etiqueta. que precisamos fazer com que as pessoas tenham um pouco de conhecimento a respeito disso. Então, a Casa de Cultura se propõe a oferecer estes cursos. E nós temos mais coisas, tipo o grupo de canto, que nós estamos formando agora, com o professor Gelson Kasser. Então, estamos formando o grupo de canto da Casa de Cultura. É um grupo de, por enquanto, estamos em oito pessoas, mas talvez assim possamos ir até 15, no máximo, e não formar assim, neste momento, ainda não formarmos um coral, mas sim, um grupo, que acontecem as aulas todas as segundas-feiras. Então, estamos iniciando este projeto. É um projeto muito bacana, acredito, sim, porque o grupo pode fazer apresentações, enfim. E também as pessoas que gostam de cantar, vêm participar conosco aqui. Temos o Sarau, que é um projeto que nós retomamos, que já fizemos o primeiro, que foi o Sarau do Dia dos Namorados, também com o professor Gelson Kasser, que veio tocar para nós. E o próximo será com a senhora Lídia, Lídia Maria D'Amico, que é uma cantora maravilhosa, toca piano maravilhosamente bem também. Ela está preparando o repertório para estar conosco. Estaremos divulgando mais perto e convidando o pessoal. Outro evento que acontece aqui na Casa de Cultura é o Tapes em Foco, que é um concurso fotográfico. Este concurso, nós estamos na terceira edição, já fechamos as inscrições deste terceiro, e em setembro nós queremos entregar as premiações para os vencedores. Até lá vamos chamar uma comissão julgadora para avaliar esses trabalhos, que são em três categorias, e em setembro entregar as premiações. Deu certo no primeiro, fizemos o segundo, e já estamos no terceiro. Também estamos programando um concurso literário, que é de contos, crônicas e poesia, que despertar um pouco o pessoal para este lado mais lírico. As palestras que acontecem mensalmente, que é um projeto do vice-prefeito Sérgio Marocco, que ele está trazendo pessoas da comunidade que têm uma história de vida para contar. Então, colocamos o nome deste projeto de uma escalada que nos serve de exemplo. Porque esta pessoa vem contar, nós já tivemos duas pessoas aqui, que foi o senhor Clowny Boira Garcia e o senhor Neri Vieira. Então, eles vieram contar da sua vida, suas conquistas aqui em TAPES, enfim, todo o decorrer da sua vida até agora, e com as pessoas, com quem eles aprenderam, com quem eles construíram, e foi muito proveitoso. A comunidade compareceu, foi muito bacana. No dia 22 de agosto, nós teremos o próximo, o próximo encontro, que a gente não chama de palestra na realidade, é um encontro. Nós teremos uma parceria com o Sindicato Rural, onde estará o seu salustiano conversando conosco. Então, já estamos adiantando este convite para o dia 22 de agosto, e que a comunidade venha estar conosco aqui. Aqueles que não conhecem o trabalho na Casa de Cultura, que venham conhecer, vão ser muito bem-vindos. E aqueles que, há muito tempo, às vezes nós recebemos visitas, que dizem assim, faz 10 anos que eu não venho aqui. Então, e aquilo é muito compensador, saber que eles retornaram, que estão retornando, e voltam, e retornam, e de novo, e isso é muito compensador para a gente que faz este trabalho. e de novo. Obrigado.